e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui quem fala é Lucas Pereira Lima e mais uma vez eu trouxe vocês aqui no sítio dos IPs para gente falar um pouco de como é a produção deles já que tem seis certificações orgânicas o seu Luciano vai mostrar um pouco do sítio para gente e vamos falar também da novidade que é o canal deles agora né gente que eles abriram o canal sítio dos IPs Claraval MG com a Cléria ela que tem o canal com os meninos aqui daqui do sítio dos IPs ela tá administrando o canal né Cléria é isso aí a cara do canal e ela apresenta os vídeos grava lá né é isso mesmo sítio dos IPs Claraval MG para pessoal encontrar vocês lá né no YouTube lá vocês dão dicas de cultivo do que deu certo aqui para vocês né a gente mostra nosso dia a dia também é as plantação é tem de tudo um pouquinho lá gente vamos lá é isso aí ó aqui tá o seu Luciano Bruno deixa eu apresentar o seu Luciano também tá bom quem não conhece ele aí do canal o menininho lá é o netinho lá é filho do John mas a ferramenta a caneta dele ali nós já encarvou a caneta dele ali é uma três livros é uma enxada vai trabalhar com vocês aqui é a caneta dele a caneta do pessoal daqui da roça né tem que seguir o pai o pai o avô tem que acompanhar aqui aqui o seu filho tá numa lavoura de milho a gente vai falar um pouco sobre isso aqui esse milho que vocês plantam aqui é para vender a espiga ou vai vender a cana como é que é para vender para vender a espiga verde a espiga verde da mais resultado né aqui vocês já chegaram a plantar milho para tratar da criação não aqui não plantou para fazer silo ainda não ainda não e nem vocês tem criação gado ou não não só não tem a propriedade é pequena né se pôr uma vaca aqui ela deita o rabo fica de fora o seu Luciano e me fala uma coisa mais vocês criam vocês criam galinha aqui também né bastante muita galinha mas aí tá devido a doença que tava aproximando muito a gente optou a parar um pouco para fazer um tipo uma quarentena ali na e esperar esperar as bactérias saírem para poder estar soltando de novo né depois nós vamos começar de novo eu falei com o pessoal que mexe com com aviário essas coisas com galinha criação de galinha uma coisa que é legal já vou deixar a dica pessoal jogar o cal né o calvírio no chão ajuda a dar uma e fazer uma vassoura de fogo né como é que eles falam né é mas esse cal você tem que jogar a hora que não tem galinha no quintal né porque se ela respirar o cal pode fazer mal para ela não aí faz mal ali ainda ainda ficou algumas ali para trás tem uma meia dúzia ali só mas mas quando vocês têm quantas cabecinhas que você solta chegou a novecentas novecentas naquele espaço ali e aí qual qual que é o a a raça que vocês costumam comprar é o comunzão mesmo é caipira índio gigante que é o pessoal compra é a carne deles no caso vocês é carne é abate é ovo o ovo também é vendido vocês vendem quando tá tendo vende na na numa lista né tem uma lista de transmissão que os seus clientes de franca claraval né que procuram vocês e faz a entrega dos produtos fresquinhos lá na cidade né e a gente tava até conversando que não tá tendo nem jeito de ampliar né se tivesse gente tava falando de de arrumar mais mais cliente né mas não tem mais jeito não já tá no limite nesses seis hectares que vocês produzem vocês não dão conta já de vocês não tem não consegue pegar mais cliente já estão com a produção tudo vendida tá tudo no limite que beleza não adianta ampliar mais não porque aí não dá conta de fazer a entrega isso é uma preocupação de muitos produtor né solução porque você muita gente se preocupa em escoar a produção quando produz um produto de qualidade a escoar o pré escoar não é tão difícil né solução não fazendo as coisas com qualidade igual nós trabalha aqui hoje é o que o povo procura né produto orgânico sem definição sem agrotóxico esse tipo de coisa né então é aquilo que a gente a gente alimenta a gente passa para os freguês e quando vocês trabalham dessa forma aí é vocês também conseguem um um melhor valor agregado no produto final também a gente a gente não chega não chega a passar esse esse valor para as pessoas porque ela encarece muito né o interesse nosso é escoar aquilo que a gente a gente a gente produz esse é esse é o interesse nosso aqui você sabe de cabeça é mais ou menos tudo que vocês consegue ter na 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 sua linha de produção aí de cabeça de cabeça totalmente não né mas é igual nós mesmo aqui é produz o milho é produz tomate é maracujá é o morango né agora aí aquilo que a gente não tem a coisa que a gente pega do parceiro mandioca já vi também o café e vem o café também parece que você falou que brócolis também couve hortaliças algumas estão ainda tão mexendo igual o brócolis e a cor flor tudo tem a época né vai aproximando o frio é época de você plantar a cor flor e o bloco no calor ele não produz ele vai mais na época do frio ele gosta do frio no calor será que ele vem mas mais devagar ou não ele vem mais devagar ele não é não é próprio para o calor não ele é próprio para o frio né aqui o johnny tava comentando mais cedo sobre essa plantação de milho que tá aqui atrás ela foi plantada sem o uso de irrigação né e ela faltou uma chuvinha nela ainda uma chuvinha era para ter colocado a irrigação ali mas não deu tempo nós tá envolvido aqui na na nos morangos no morango aqui para poder fazer ali o morango aí ali tomou muito tempo nosso entendi mas não conseguiu pôr a irrigação aqui naquele dali agora isso aqui esse mais novinho aqui já tá a irrigação já ligada já ali no caso ele vai ser vendido normal mas só que ele não deu uma espiga vamos falar assim bem cheia né do jeito que vocês estão espumados né que na realidade aí faltou água né é só faltou água mas mas vai dar para aproveitar não vai não vai dar assim igual nós aí como a espiga é pequena a gente vai cortar ele né já vende já no pacotinho a bandejinha a bandeja né de cá aqui vocês já já fizeram a lavoura já irrigada é o de cá já tá o de cá já tá o já tá o gotejo já ligado né e a intenção dessa e a intenção dessa lavoura com o gotejo é que vocês podem produzir o ano todo e aí sim aí você não 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 se tiver irrigação aí é contínuo legal eu tava vendo aqui sistema uma roda d'água né tem 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 a mina lá embaixo no mato e tem a roda d'água que manda lá essa aí ela ela chega joga a água sem uso de energia é a própria água manda água olha que legal e aí vocês usam para irrigar é um gasto a menos para lavoura de vocês né no caso não acaba sendo né essa roda d'água aquela da roxferro roxferro é faz tempo que vocês que vocês adquiriram desde quando nós temos comprou essa propriedade faz vinte e seis anos ela já tinha ou vocês compraram aí eu comprei ela o senhor lembra como é que foi o investimento na época quanto que o senhor gastou mais ou menos faz muito tempo é uma pergunta difícil hoje em dia você vai comprar eu tenho um vizinho que tem uma ali ele foi comprar uma pedindo três mil reais três mil hoje hoje mas na época acho que foi quinhentos reais foi um negócio assim você tem ideia quanto que você economizou nesse tempo todo aí aí não tem como fazer essa matemática porque foi uma economia boa né não você tá doido é porque às vezes é um investimento às vezes até que na época podia ser até pesado né os quinhentos reais não na época foi mas que nem hoje hoje o valor dela é três mil não é pode ser até considerado pesado mas o a longo prazo é uma economia né porque uma bomba dessa aí uma bomba jogando água também lá na caixa d'água todo dia que você precisar de água não ali é 24 horas né olha que beleza hein ela trabalha 24 horas dá muita manutenção não é dizer que é o que ela dá é apertar e descer lá é que ela tem o parafuso é apertar a graxita né porque pistão vai e volta vai e volta de vez em quando tem que trocar uma pecinha lá o que vem da água lá é uma pecinha lá que chama graxita né aí como o pistão trabalha diretamente aí ele dá de gastar né aí tem um uma porca lá que você vai você vai ajustando só que aí chega um ponto que você vai ajustando ajustando aí chega no final aí você tem que desmanchar ele trocar a graxita mas isso é uma vez por ano olha só então quase não dá gasto não dá manutenção não a melhor coisa que fizeram foi essa essa bomba essa bomba né aqui vocês pensam em fazer outras coisas para produzir vamos pôr a própria energia para para ter custos a menos com a produção a gente tem tem a intenção de pôr a energia solar solar é porque querendo ou não igual eu vi que vocês mexem com muito com irrigação algum um pouco de energia acaba gastando né não é um pouco gasta igual tem a roxfera que manda água para cima mas depois de volta aí depende da outra bomba que tá lá em cima na outra caixa para poder fazer irrigação aqui embaixo porque tem que chegar com pressão tem que chegar com pressão aqui se fosse mais alta às vezes até dava né é essa para ser sem a necessidade da bomba né é aqui nós vamos mostrar a lavoura de tomate essa já tá no final que já chegou no final já que já produziu bastante já produziu muito semana que vem e aí nós já vai arrancar ela aí ainda esse é italiano como chama não ele chama ele chama ele chama cadê o nome dele aqui aqui vamos ver o nome ravena ravena ele chama ravena 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 é tomate ravena 12 do 1 12 foi janeiro é desse ano é e a produção dele é quatro meses e aí morre ou não a produção não a produção é quatro meses da planta até a colheita tá colheita 60 dias 60 dias começa a colher nessa fase aqui ele começa a cair umas folhas ele continua produzindo mas só que vocês não forçam ele não ele produz mas aí a ponto comercial aí já é pouca coisa né aí é pouca coisa para nós não compensa não aí vocês vão derrubar os pés e plantar de novo já e como no sistema orgânico tem que fazer rotação de cultura aí nós arranca essa planta aqui e planta planta verdura de folha humm verdura de folha aproveita a estufa também né plantar alface que tem que fazer rotação de cultura né depois a próxima já pode ser tomate aí na próxima outra vez a próxima outra vez já é tomate de novo é eu vejo o povo falar que o tomate é um negócio que vai muito veneno de vocês não precisa não tem veneno não não precisa né não aqui tudo na base do biológico biológico isso é um ganho para vocês passar o de vocês também né produtores né a nossa é quem consome no final lá tudo é porque eu não sei teve um cantor eu acho que é o o leandro leandro ele falava que por causa de câncer por causa que ele mexia com a planta do tomate morreu deu câncer devido do produto que eles usavam né então abriu o oi dos produtores né falar pro pessoal tá na hora de acordar né acordar né porque não adianta nada ganhar dinheiro e não ter saúde né aqui vocês estão somando as duas coisas né produzindo com a qualidade boa então ganhando sustento de vocês e e ganhando para a saúde de vocês também né aqui nós estamos mostrando uma lavoura que já tá no fim agora nós vamos numa que tá produzindo é nós vamos numa que já tem tomate já daqui mais ou menos uns 25 30 dias aí já começa a colheita a outra estufa aqui ó aqui na realidade na realidade já tá é faltando porque porque veja bem terminou aquela estufa lá de coisa já era para ter já é para tá começando colher essa aqui ó mas assim o serviço nosso é muito então a hora que você dá uma atrasadinha o que você atrasa tudo atrasa entendi né aqui é o tomate é o mesmo do outro é o mesmo aqui é o ravena também olha como tá bonito os cachos aqui tem mais alguns ó e aí vai produzir nesse aqui a gente primeiro é e vai colher quando tá na época de colheita um pedaço desse aqui vocês consegue colher quantas caixas ah não isso aqui é uma estufa dessa aqui é mil pés de planta colhe aí 400 caixas de tomate mas não é num dia não 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 aí no período período de colheita no período de colheita total 400 caixas 400 caixas é aqui aqui nós usamos isso aqui ó para pegar os insetos aqui como é que chama isso aí é um isso aqui é uma chama de isca isso aqui né isca ela vem a mosca senta aí e prega aqui tem uma cola aqui ó aí em vez de elas virem aqui as erram e vem aqui no que vem aqui as ficam aí ó olha já evita ela pousar botar um bichinho aí uma coisa espalhar uma doença né transmitir doença aqui é feito uma poda nos pés depois que planta é é feito a desbrota né já que já tem já foi feito desbrota e tem que fazer de novo aqui ó aham já tá até meio atrasado que vai vir tem que fazer isso ó tirar esse essa perninha que nasce errada é porque isso aqui puxa nutriente da planta ah e aí você concentra as forças dela pra é tudo pro lugar que já tá produzindo tudo no principal aqui ó olha só aí é só esse fitilho que segura o pé é aqui não usa bambu mais não aquilo lá é atraso de vida é o fitilho é mais prático é muito mais prático e não machuca a planta imagino também né não de jeito nenhum legal pra caramba essa aqui mais alguns dias tá tá colhendo só daqui uns 25 dias mais ou menos já começa a colher que beleza legal pra caramba aqui do lado tá a lavoura de aí é o maracujá do lado maracujá muito grande tem até um vídeo aí uma foto do filho do Solu do Soluciano aqui com os maracujazão é e o mais legal e o tamanho gente isso aqui é planta sem veneno sem adubo é tudo biológico que eles produzem gente olha que legal que beleza esse ainda vai uns dias né não já tem um começando madura esse já quando amarelou assim se precisar colher pode pode colher aqui aqui muita gente vai olhar aqui seu Luciano no meio do café esse café do circo qual que é a variedade dele? aqui é o catuaí vermelho esse aqui catuaí vermelho eu tenho as duas plantas eu tenho o vermelho e a outra planta de lá é o catuaí amarelo então leigos passariam aqui e falaram nossa mas está esmazelada a lavoura tem um mato nascendo aqui no meio mas dá para ver que é uma planta só ela está isso aqui foi plantado proposital é isso aqui chama adubação verde adubação verde isso aqui o nome desse material aqui chama feijão de porco feijão de porco é então o que que é a função dela aqui ó na atmosfera tem setenta por cento de nitrogênio toda planta precisa de nitrogênio o que que é a função disso daqui capita o nitrogênio da atmosfera e joga no solo a atividade dele é isso aqui ele está trabalhando para você aí é aí que que acontece a raiz do café ela atravessa aqui ó aham ela atravessa a raiz ela está pegando nitrogênio que essa planta captou captou e jogou no solo e depois a hora que o senhor quiser também o senhor vai roçar isso aqui deixa baixinho normalmente se roça isso daqui aí serve de cobertura verde olha que legal só que até agora essa aqui está aqui porque eu já plantei do outro lado lá eu já plantei e rocei aham agora eu preciso da continuidade então o que que vai acontecer eu deixei isso aqui para me tirar a semente ah é essa ela dá essa vajona aqui ela dá essa vajona aí entendi olha aí a hora que ela madurar e secar o couro e torna plantar de novo você pode plantar de novo e fica fazendo essa rotação tem gente até que no caso do senhor não tem custo né a semente mas tem gente que compra um mix de semente para jogar aqui né exatamente e aí aqui vocês vocês optaram por essa forma aqui por um vamos ver aqui eu tenho um mix tem também tem ah aqui ó é um mix também ó essa aqui é uma outra espécie é uma vajizinha menor aqui está o feijão de porco e aqui está a crotalária que é muito usada também crotalária essa aqui é uma que estoura as vajizinhas é aqui chama crotalária deixa eu mostrar aqui pro pessoal é a sementinha dela aqui tá aí cheinha de sementinha gente ó é e esse aqui já é um mix que o senhor usou dois tipos diferentes aqui é mix aqui pra baixo também aqui ó essa já é outra aqui é um mileto mileto da família do milho ou não tem nada a ver é acho que é meio mais ou menos assim meio parecido é e aqui está a braquiara também ó braquiara também já vem no mix já vem no mix ah foi jogado aí você vê aqui foi o senhor fez uma cova ou um suco? não não é suco aí você vai soltando a semente ah legal aqui depois roçou vai ser a cobertura cobertura verde ah e o café de vocês aqui chega a dar aquela varreção aquele negocinho não não você tem que fazer de tudo pra não varrer porque você não pode tirar aquela matéria orgânica que está lá de baixo entendi entendeu e se deixar cair a semente demais pode brotar o café demais ali embaixo não ele não brota porque nós usamos o ME lá dentro do mato aqui lá tem os micro-organismos que decompõem aquele produto que caiu ah entendi então ele não corre o risco de dar a broca isso ela eu não sei o nome não sei os nomes específicos mas a doença que dá quando deixa cair muita fruta e não varre é a broca né aí a broca fica naquela fruta que ficou lá aí depois ela sobe no outro ano e ataca as frutinhas que era pra tá boa e ela consome ali o dentro do grão né é ela consome o grão fazendo com que a colheita fique mais leve digamos assim né exatamente ela come ela come o grão inteiro ou come só a metade né se comeu inteiro comeu aí você não vai ver mas se comeu a metade aquela outra metade ela dá defeito na lavoura do café depois na hora de vender o café ele é desvalorizado é desvalorizado olha só é isso aí gente ó então aqui aquele produto que é jogado aqui evita esse problema também é pra decompor tudo que cai ali no chão olha que legal porque aquela frutinha que caiu ali ela não vai chegar a brotar não ela não vai brotar que legal a natureza é perfeita demais né a natureza é perfeita é isso aí ó é isso aí ó é isso aí ó esse aqui não tem mato que aguenta essa aí é sua amiga randap é essa aqui é a randap aqui do sítio é a randap ô Johnny brincadeiras à parte aqui é um sítio que não usa veneno né pra produzir alimento esse milho que você plantou qual que é a semente que vocês usaram é aquele a gente usou a semente variedades né que é uma isso que na agricultura orgânica não é permitido usar milhos transgênicos então uma das variedades permitida é variedades né ou tem muitos produtores aí que usa semente crioula que é semente um exemplo você comprou a semente plantou e você vai tirando uma parte daquilo pra semente mas é aqui a gente achou mais fácil de comprar acaba comprando isso é às vezes algum pedacinho assim a gente deixa algumas espigas pra semente sim porque é isso que eu te perguntava vamos supor se vocês não trabalham com veneno eu pensei que vocês podiam usar aquela semente convencional que é aceita o veneno então quer dizer que não usa ela não não são sementes transgênicas né tanto é que muita gente não sabe o que é transgênico são sementes alteradas geneticamente que igual quem produz milho hoje em dia não faz isso aqui né capinar na enxada é porque isso aqui é uma variedade por mais um exemplo que a gente não fosse uma propriedade orgânica se a gente fosse aplicar o herbicida aqui essa variedade de milho ela iria não iria suportar né o híbrido não ele tem uma tolerância ao ao herbicida porque ele aguenta o veneno ali ele já na genética dele já tem isso aqui esse mato que nasce aqui ele indica algum tipo de deficiência na terra ou eficiência nela ela tá corrigida eu tô vendo que nasceu aí é um raminha até que o pessoal costumava dar pros porcos faz salada também tem gente que come eu não como não particularmente não mas tem gente que come aqui a gente chama de berdoega tem gente fala é verdruega então tem vários azedinha também já vi falar então é comestível é mas assim eu particularmente não gosto não meu pai de vez em quando come aí mas é um bom indicativo tanto a berdoega é tanto a berdoega quanto você pode olhar aqui tem umas partes tem mais cariru então indicativo de terra boa não não tá uma terra ácida né então quem não não sabe é o tipo de vegetação de erva que nasce no solo é um grande informativo se a terra tá ácida se não tá se tá compactada ou se não tá então essa área aqui tem bastante berdoega então é um indicativo que a que o solo é tá bom aqui aqui vocês usaram o método de cova ou de é suco e isso a gente veio abrir um uma linha aqui é aqui nessa vez a gente não precisou fazer correção com calcário então a gente fez um suco aqui aplicamos um esterco ligado no suco veio isso foi soltando a semente e colocou irrigação e essa irrigação ela vai com algum tipo de sim já tá a gente já tá fazendo essa capina aqui essa primeira capina já para hoje é sexta né lá para segunda-feira já vamos soltar um fertilizante via ferro de irrigação e biológicos também é tudo junto e aqui tem que fazer algum controle de praga também tem tem aqui já precisamos fazer um controle aqui ó não podemos deixar passar aqui ó isso aqui é um sinal de lagarta do cartucho ó aqui ela não tá aqui mais provavelmente significaria aqui isso ela fica ela se desenvolve aqui dentro dentro desse cartucho ele come à noite certo isso vai vai se alimentando da brotação isso afeta o crescimento da planta e tem também a cigarrinha que vamos ver se a gente consegue achar aqui e aí como é que vocês fazem esse controle é controle com biológico é a gente joga vários biológicos aqui mas nessa nesse intuito de controlar esses dois insetos a gente usa bolvéria baciana e metarrisio e já faz um controle bem bem bom aqui para a gente porém a gente tem que tomar cuidado né aplicar nas horas horas mais frescas do dia um dia mais úmido agora nessa época é um é um fator desfavorável para quem mexe com manejo biológico porque agora a chuva não acessada então o tempo fica muito seco então você precisa aumentar um pouco a as aplicações por causa disso você não vai ter um resultado tão efetivo quanto numa época chuvosa né mas com um ar mais úmido então é mais complicado um pouco porém faz um resultado sim tava falando da cigarrinha né é um acho que eu acho que a principal praga é quem planta milho que ela é uma transmissora de vírus vírus do enfesamento é tem fechamento é chama enfesamento quando às vezes você vê a folha do milho é roxa mas mais escura ou tem o enfesamento pardo também que ele é ele é mais claro mas chapa amarelo aqui ó mais ou menos nesse estilo aqui ó essa planta aqui provavelmente está com o vírus ó é que ela dá uma clareada é ela ela fica com uma com esses com essas linhas aqui ó e tem um mais escuro a folha fica mais puxado para um roxo e quem é transmissor desse desse vírus é a cigarrinha a cigarrinha então vamos dizer que ela tem um dano não é um dano direto porque aqui que ela faz ela vai se alimentando da seiva da planta aqui vai sugando em si isso não faz muito muito mal não afeta não chega afetar demais a planta porém estressa é o vírus que ela transmite se ela veio aqui sugou a seiva de uma planta com o vírus e for na outra ela vai transmitir então quanto mais cedo você conseguir fazer o controle dela é melhor porque esse vírus que ele causa é entre nódios vai diminuir da planta vai ficar com um exemplo aqui só uma folha aqui ele vai ficar muito curto aqui então a planta vai ficar mais baixa é enchimento de grão vai diminuir também e ele costuma se manifestar mais na fase na hora que começa o milho embunecar aí ele começa a roxear as folhas talvez aquele pode estar até aqui o vírus porém ela ainda não se manifestou então a gente tem que tomar cuidado aí para é controlar o mais rápido possível para não afetar na hora de encher a espiga ou não afetar a planta o johnny e por vocês trabalharem com orgânico pode se dizer que o custo da produção é mais em conta ou acaba sendo mais caro pelo pela por não ser tão acessível as coisas que vocês fazem vamos supor o preço do milho aqui você já fez essa conta se você não fosse trabalhar com orgânico será mais em conta trabalhar com o método convencional então depende do nicho de mercado da pessoa né igual o nosso aqui para do milho é vender o milho verde para o consumidor final então nós conseguimos um preço bem melhor agora um vão se dizer assim em grande escala não vou mentir é mais complicado uma pessoa sem insumos químicos né uma do grande gargalo produção de milho orgânico é o que a gente está fazendo aqui hoje que é a capina porque no caso você não pode usar o os herbicidas né então tem que ser manual não tem outra conversa aqui muita gente acha que tem que capinar demais o último milho a gente fez uma capina não foi só uma capina então esperamos que esse aqui também seja uma só né só essa que a gente está fazendo agora e para não precisar capinar mais mas assim para a gente o é interessante porque a gente compra o biológico e a gente multiplica ele na nossa propriedade então a gente consegue abaixar o custo absurdamente o insumo de vocês é vocês mesmo que produz é a grande maioria é com exceção aos fertilizantes aí né sulfato de potássio sulfato de magnésio zinco bora aí a gente acaba mas tem gente que produz sem sem é sem o auxílio desse fertilizante autorizado né consegue também só que é um recurso a mais que a gente tem entendi então a grande maioria dos insumos é igual os biológicos né a gente compra de litro e multiplica ele aqui através da nossa biofábrica agora para um produtor grande que não tem essa biofábrica o biológico é muito eficiente é porém o custo creio eu que vai vai aumentar um pouquinho em relação convencional porque ele precisa comprar e não é muito barato é quase o mesmo preço vamos dizer assim em litro de dos outros defensivos químicos é quase um pouco mais caro porém as aplicações é mais constante então ele vai gastar mais com o produto em si com a operação com combustível né que é o trator se for e mão de obra mas o produto final pode ser vendido melhor no caso porém tem esse valor mais agregado no final então assim a realidade cada um é de cada um mesmo vocês podem ver aqui ó aqui tá escrito bacilo subtilis que é uma bactéria aqui é um a gente chama de reator né a biofábrica nada mais é que a gente compra o no caso aqui essa bactéria compramos de litro e aqui a gente multiplica ela então você vê como que rende a gente faz render esse produto que é biológico para você aplicar em grandes quantidades é um se for é um valor alto então uma única opção que a gente teve né que que é bem viável é isso a gente multiplica então vou dar um exemplo aqui ó pra mim fazer o galão aqui o a bombona que é de 100 litros para mim fazer sem vídeo eu uso apenas 100 ml eu falo sem isso mas eu não eu falo em grande porque tem uma espuma então vamos dizer 80 eu uso sem ml apenas do produto desse fundo ou bactéria e faço ele render 80 litros para mim aproximadamente então a média que é mais ou menos um litro a gente passa um ano de cada um tom no ano vamos dizer a gente gasta um litro de subtilis de bacilo subtilis um litro de tricoderma um litro de bolvéria um litro de metarris e um litro de bocacha na qual lavoura que vocês usam aqui a gente usa tanto café em toda a cultura nossa aqui tanto via folha quanto via solo então é um rendimento muito alto você gasta um litro para reproduzir mais para poder usar um litro por ano de cada biológico que eu tenho aqui hoje a minha intenção é aumentar quanto maior a variedade de biológicos melhor para lavoura né porque o que um tem um resultado às vezes combinando com o outro é um resultado mais mais efetivo então a gente tem que quanto maior a variedade de biológicos melhor é o resultado então é isso aí é a gente multiplica o produto que já existe a gente não inventa nada e não tem laboratório aqui a gente compra a bactéria um fungo isolado e multiplicamos aqui e alimentam ele isso então a gente chama de dieta aqui a gente vai coloca aqui açúcar é o açúcar demerara ou melaço é levedura de cana é e sal mineral é esse ano a gente chama de dieta né fazemos a oxigenação fica aqui dentro desse reator durante uma semana mais ou menos e está pronto para aplicar no lavoura que a gente aplica cinco litros depois dele multiplicado por hectare no café é um exemplo então é um rendimento muito alto aqui serve para vocês acompanhar alguma coisa isso aqui é um suspiro né porque a gente quando liga o compressor o compressor vai oxigenando aqui precisa ter um suspiro para sair o excesso de ar se não explode é que vai ter a fermentação então isso gera um gás né isso precisa colocar esse suspiro aqui então a gente sabe quando está borbulhando aqui é porque está sobrando ali né está oxigenando e está sobrando ar parou pode ser que não está sobrando se eu colocar a mão está oxigenando está legal a sua mente não está sobrando a arma dentro mas basicamente é isso aí ó aqui essa rocinha que está plantada aqui é um quadradinho aqui né um retângulo esse pedaço aqui você tem ideia de quantas sementes ou qual que é o tamanho dele que foi plantado aqui um quilo né um quilo de semente aproximadamente um quilo é e vocês tem ideia para rotacionar aqui fazer o ano todo plantando milho aqui ou não é essa área aqui na realidade é a intenção aqui é implantar o maracujá vocês podem ver aqui na frente está até vazio que vai ser esse quadrado mais aquele só como a gente estava muito ocupado com a plantação do morango essa terra aqui ia ficar parada porque o maracujá a gente precisa preparar as covas então isso vai leva tempo então para a gente não ficar com essa área parada a gente optou por plantar o milho que igual está dando um manejo agora né com exceção as pulverizações então para não ficar com essa terra parada a gente plantou o milho aqui mas assim que ele sair vai ser implantado maracujá porque até se você quisesse plantar junto dava certo ou não no meio da produção do milho você já sim creio eu que sim vai irrigar é porque iria irrigar né e o maracujá é plantar de 3 em 3 metros então era só na área onde fosse a cova do maracujá aqui eu dar uma não plantar o milho para não sombrear demais né a muda do maracujá então mas assim aí o maracujá a gente vai plantar aqui no mês aproximadamente próximo mês de setembro então aí a gente optou por usar essa área aqui para não ficar parada um quilo de milho é tem uma expectativa de uma espiga por pé duas né porém assim dependendo de igual aqui a irrigação então creio eu que vai ter a maioria que vai dar o pé a planta vai dar duas espigas tem gente que olha até três então isso isso varia mas aqui a gente espera pelo menos duas espigas por planta né igual aqui são a gente procurou soltar duas por espaço então quatro espigas aqui mais ou menos olha por cova aí praticamente isso aí como a gente vende o milho verde a gente a o último milho que a gente tá colhendo ali tá vendendo é na faixa aí de 90 centavos a espiga um real então é um valor bem agregado né você fala de um quilo será que daria umas mil sementes ou não vai dar vai dar bastante viu bastante pé né dá muito se a gente pensar igual seu pai de cinco mil sementes cinco pé 90 centavos dá quase vamos falar uns quatro mil quatro mil reais é porque assim a gente não pode de uma colheita sem passar uma espiga só então a gente tem que fazer uma média aí claro que igual que eu citei né quatro espigas a gente não vai vender as quatro espigona então provavelmente igual a gente gente no consumidor final a gente faz pacotinhos aproximadamente cinco seis espigas então se der menor a gente tem que aumentar uma espiga mais então tem muito grande vai diminuir uma então assim é uma ideia lucrativa é o investimento é alto com essas tripas ou não é aqui a gente tem bastante a gente como você pode ver a propriedade é quase com exceção ao café né é quase tudo irrigado só aquele milho ali que a gente infelizmente não conseguiu irrigar ele deu uma perca na produção mas é com exceção ao café 100% irrigado e a gente foi comprando isso de rolo às vezes deixava parada aí vamos irrigar outra coisa então a gente foi pegando mas a última compra que a gente fez aqui é a maioria eu acho que todos os as fitas de gotejo é de 20 em 20 centímetros entre um ponto de gotejo outro é a última compra foi 50 centavos centavos um metro claro se você comprar de rolo de mil sai mais em conta é as primeiras foi 37 centavos há dois três anos atrás então mas a última compra aí girou em torno disso aí 50 centavos não é caro investimento mas para o retorno que ele dá é interessante é e assim se tiver cuidado igual aqui é só a gente mesmo que faz o manejo né vocês podem ver eu tô capinando mas eu fui a joguei a mangueira para o lado a partir do momento que eu limpo aqui eu volto ela para depois tirar outra se você tiver cuidado dura muito tempo agora se não tomar cuidado e bate inchado em cima e você vai só perdendo né então daqui alguns meses essa lavoura vai estar toda no maracujá vocês viram que foi um investimento bom a gente gravou um vídeo de maracujá isso reforçar com o pessoal aí que tem um canal de vocês lá no youtube quem quiser tá entrando em contato lá e seguindo vocês né convidar o pessoal para escrever no canal lá do sítio dos IPs para a vó mg né isso estamos no youtube e no instagram também lá a gente mostra o nosso dia a dia e dicas né técnicas mais técnicas também tirando dúvidas manejo é então a gente mostra o nosso dia a dia aqui no sítio né você e a sua esposa estão encabeçando aí o canal é a gente está começando com o incentivo do lucas aí agradecer demais foi um grande apoiador pessoal aí incentivar vocês também entra lá comenta lá que estão vendo através do meu vídeo eu vou ficar muito feliz vocês entraram o canal deles vai estar aí logo no título do vídeo é só vocês clicarem aqui embaixo aqui nesse azulzinho que está escrito o sítio dos IPs aí que já vai direto o canal deles é isso aí dá uma força para a gente lá pessoal eu vou agradecer você johnny vou com seu pai agora um pouquinho lá na roda d'água para mostrar para o pessoal tá tá legal tá bom beleza obrigado meu querido eu que agradeço aqui tá aqui é a produção do NPK do senhor nós estava conversando mais cedo aqui é o NPK que é o NPK que a gente usa olha tem um cheiro de fruta aqui né tem um cheiro de cana tá vendo tem um cheiro de cana porque porque que tem cheiro de cana porque é uma fermentação é uma fermentação lá no mato eles alimentam da folha lá esse tipo de coisa aí a hora que a gente capita lá e coloca aqui os micro-organismos precisam de comer né então o que que é a comida dele aqui dentro ou é o açúcar ou é o melaço eu faço com o melaço faz com cana o melaço de cana né aqui tá o líquido é que tá o líquido esse líquido aqui ele substitui o que na lavoura só não isso aqui é um defensivo lá né é então ele substitui o agrotóxico é é isso aqui é protege doença ferrugem esse tipo de coisa na lavoura de café na lavoura de café bicho mineiro tudo entendi e vamos supor um litro desse aqui ele vai direto na lavoura o que o senhor ainda raleia ele não aqui é eu coloco a minha boa a minha bomba de que tá ali ela de duzentos litros pra mim fazer aplicação aí numa bomba de duzento eu coloco quatrocentos litros desse produto aqui quarenta litros quarenta litros quarenta litros quarenta é então hoje será que eu tô falando errado é uns vinte por cento vai dar uns vinte por cento mais ou menos né então ela rende bem pode ser até menos mas o produto aqui pra nós aqui é de graça né então se eu colocar mais não faz mal né então quanto mais eu colocar mais bem vai fazer né entendi olha que legal entendeu esses outros aqui ah não esses aqui tá parado isso aqui tá parado ah tá não tão parado é tá só legal aqui é e ainda tem lá em cima lá tem a é lá em cima é a biofábrica né biofábrica que vocês produzem outras coisas lá são outros biológicos também que a gente usa separados esse aqui fica aqui perto da natureza que é o ambiente que eles gostam esse é o ambiente dele é aquilo só vai lá na hora que eu faço a aplicação a hora que finalizou nós estamos entrando na na mata aqui da reserva aqui é onde tem a nascente do sítio do senhor é é bastante água sr luciano bastante não é um rio mas tem bastante água aqui tem 10 polegadas de água aqui são duas águas sr luciano ah são duas águas não é uma água só mas eu falo uma água toca a bomba e a outra o senhor capita é aí tem a mina lá em cima ó aí a água que tá passando toca a bomba aham a água que tá passando toca a bomba certo aí a bomba capita a água na mina que tá lá no pé do barranco lá ó ah peraí a bomba capita ali é a bomba capita a água lá na mina que sai lá no pé do barranco lá naquela vazia lá ó é lá que ela sai fechadinho lá tá fechadinho fechada lá ó aí o que tá tocando é a água descorre é a que tá passando é aí a capita e na época da da seca chega a mingar bem não nunca nunca diminuiu não diminuiu não nunca nunca essa que é a roda d'água que o senhor falou é e ela manda a água lá pra cima sem energia né sem energia não tem um fio gente ó é aqui enchem dessa caixa d'água aí tem outra também nós nós tem a bomba rocha de ferro né aham a hora que aperta mesmo aí tem uma bomba elétrica ali também ah tá se é por esse caso precisar é aí tem uma bomba elétrica vocês tem um recurso é uma joia né a riqueza do sítio é a água né senhor Luciano ah não a propriedade sem água não funciona não é que nem você falou a riqueza da propriedade é isso aqui ó se não tivesse a água não tem não tem um ser humano né não tem e aqui é o recurso hídrico que o senhor tem são essas nascentes aqui tem alguma outra nascente pra cima ou não só essa mesmo vai ter nascente pra cima lá né pra cima tem mais né e o senhor tá aqui falou faz 26 anos 26 anos então nunca faltou água pra vocês aqui aqui nunca já teve seca brava por aí secou água aqui nunca secou água que beleza hein nunca 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 e essa é a bomba que o senhor disse que ela tá aí faz todo esse tempo aí não precisou ser trocada só reparado né só trocar reparo você mesmo troca o reparo? não é gente mesmo porque a propriedade tem que ter sua lavoura né mas a temperatura que tava lá e a daqui é diferente né é a muda a cheira aqui muda parece que a gente tá no ar condicionado aqui né fresquinho e se o senhor tivesse degradado aqui talvez o senhor não estaria aqui hoje né não não porque não ia ter a água né é todo sobrevivente depende disso aqui ó aí ó aí ó verdade o senhor o senhor foi um homem da cidade né seu Luciano foi o senhor morou na cidade um tempo viveu na cidade eu eu tô com 66 anos eu devo ter ficado uns 20 anos só na cidade 20 anos? é desses 20 anos pra cá o que que deu na sua cabeça que o senhor veio pra cá e começou a mexer com a agricultura? é tudo questão de gosto né é é é é como eu nasci como eu nasci na roça eu fui pra cidade e não gostei o que que foi a minha opção? foi eu voltar de novo pra onde eu nasci e aqui eu tô até hoje eu acho que eu acho que eu vou até o fim aqui mesmo que beleza hein e como é que fica o coração do senhor de ver o seu menino tocando um sonho que foi seu desde novo? não não isso é a maior satisfação de um pai não é é ver o filho dando dando a continuidade sua isso é a satisfação de um pai eu fico eu fico feliz de ver o senhor se tá se emocionando aí mas isso que vocês conseguiram aqui é uma coisa que poucos vão conseguir eu acho e eu acho que satisfação maior vocês não devem conseguir na vida né é é é é isso aí é obrigado Solucion obrigado obrigado